Fortnite da Deep Web Moleque, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando um Fortnite estranho pra vocês E vocês gostaram bastante daquele vídeo O problema é que o Pedro do Vinci não percebeu que tinha uma versão atualizada desse Fortnite Então eu encontrei essa versão atualizada e a gente vai estar jogando ele E testando pra ver o que chegou de novo por aqui Moleque, olha o braço do Midas aí O cara tem dois cotovelo, véi Vamos lá, temos aqui o Lobby Locker Mãe, a qualidade do Midas Qualidade Ok, temos skins aqui diferentes Antes já tínhamos essas cinco aqui, agora já tem várias outras Tá, vamos jogar com essa aqui que a gente já jogou com o Travis Moleque, Battle Pass O que me aguarda aqui, velho? Ok, temos passe de batalha Mano, será que tem como eu subir de nível? Mano, esse aqui seria o passe perfeito Olha as skins, velho Que passe bizarro, peixe, eu tô dando pa... Macabro Mano, o Dead Porco Meu Deus, Ninja, velho O Ninja tá de web, mano O Ninja, se fizesse live na NimoTV, velho É assim, mano Tá parecendo aquilo ali Mano, tá idêntico, velho Tá, o passe tem 38 categorias Que bizarro Vamos ver se dá pra desbloquear o passe Código de apoiador Ô Pedro Ok, agora temos o modo livre Vamos jogar o modo livre Moleque Agora temos criativo Que isso, velho Mano, agora tem picareta, velho Olha como segura, velho Meu Deus Mano, temos ajustes gráficos Barro Passou o modo desempenho 7.0, velho Limite de 4, 25 Meu Deus, não sei o que que eu tô jogando Deixa eu arrumar as configurações aqui de construção Gesto B Ah, será que finalmente temos emotes Ah, não, velho Não tô acreditando Ah, não É, velho Tem como ser tóxico até aqui, velho Mano, o zé vai te tomar o bem feito, velho Como assim, guys Ok, agora temos aqui as buildzinhas aparecendo Legal Nossa, mano Agora tem construção turbo, velho Aí sim Mano, agora pra mandar os niners Fica muito melhor Ó, ó Só não tem como editar ainda, infelizmente Eu sei que vocês querem ver É mesmo uma partida Vamos lá Vamos voltar pro lobby, então Pra gente jogar e Eu quero ver se dá pra liberar o passe de batalha, velho Esse é a minha meta nesse vídeo Concluir o passe Play Meu Deus Ok, temos tática aqui Lute tá bravo Ah, agora tem animação nas armas Antes era tudo duro, velho Cadê o pateto? Ó o Travis Levei Nossa O cara tá de hack Socorro Shildon, Shildon, Shildon Meu Deus O que que aconteceu comigo, velho O que que acabou? Eu virei o Naruto do nada, velho Vem, pateta Meu Deus Vamos ver se a picareta funciona Eu nem testei isso, velho Ah, funciona Só que é uma batida Só já Moleque Ó o último pateto ali, ó Ah, Vitória Welle de primeira, clã Eu quero ver o passe de batalha agora O que que deu, velho Meu Deus É muito bucado, velho Olha, eu ganhei um XPzinho aqui, hein Eu vou jogar mais, velho Só pra pegar outra picareta e o peixoto Mano, olha essas armas Agora ficou feia a situação, mano E o que que é isso aqui? Ah, não Não é isso que eu tô pensando, velho Agora sim Estamos de hack, velho Ó o cara e o pateta lá Pedro Miras Pior que a inteligência artificial desse jogo É melhor que a do Fortnite original, velho Olha isso Eles até constroem Mano, o que que eu tenho aqui, velho Mano, que arma roubada, velho Vamos ganhar só com ela Pra gente farmar XP Olha, tem até a barrinha de XP ali embaixo do Frases inacabadas Meu Deus Que arma roubada, velho Acabou a bala Socorro Tempestade Ah Beleza, tô vivo, tô vivo Ó, ganhei XP Beleza, clã, então O que que tá acontecendo, velho Ah, mais uma vitória real Mano, eu quero XP, velho Eu não sei nem se eu tô ganhando XP Eu não sei, velho Eita, será que isso aqui funciona? Ai, que feio, mano Não, pera aí Eu quero tomar dano só pra testar isso, velho Mano, vamos ver se aquilo funciona, velho Se funcionar é melhor que o Fortnite original Ah, funciona, eu não acredito, velho Mano, o bagulho dá 700 de shield, velho Mano, eu vou mandar um highlight pra cima desse cara, velho Só se liga, guys Aê, mais XP, moleque Vai demorar dois anos Pra eu conseguir um Mano, os bots são melhores que o do próprio Fortnite, velho Mano, vamos fazer skybase no bagulho, velho Será que a gente chega muito alto, mano? Vamos ver o limite O que que acontece quando a gente chega no limite, mano? Não tem limite, velho Mano do céu, velho Que que é isso que eu tô jogando, velho Aê, guys, não vai dar pra ficar aqui, não Vamos ter que descer E vamos descer de highlight, mano Nossa Ah, fiz highlight Deixa like Nossa, mano Tem a charge também, velho What? Dessa eu não sabia Ela funciona como a charge mesmo Meu Deus Lembrando que isso aqui é um jogo feito por fãs Se você quiser o link de quem fez Vai estar aqui na desk É o German, cara Muita gente pediu o link do outro vídeo Eu deixei na desk, velho Meu Deus Será que tem como usar o scroll aqui? Tem Cara, os bots desse aqui estão bem mais burros Do que a primeira versão, velho O que que o cara fez, mano? Estragou o jogo Ah, é tudo bugado assim, guys Mas tem que lembrar que foi um cara que fez Então tem que dar os créditos pra ele Ele até parou de fazer esse projeto Porque ele disse que tava consumindo a vida dele inteira Pra fazer isso Nossa Moleque, tô quase desbloqueando o primeiro nível do passe de batalha Será que vem nessa partida, velho? Vamos ver se a gente vai ganhar o item lá, cara Esse é o teste da vez aqui Nossa, levei ele Falta pouco, falta pouco Moleque, upei Fez o sonzinho de upar é porque upei Faz sentido Vem, pivete, vem Vem, moleque Ok, é a hora da verdade Perdi 40 minutos da minha vida ou não? Sim Eu acho que eu consegui mudar de picareta Vamos tentar Moleque, eu consegui outra picareta Agora vai, velho Enquanto eu não liberar pelo menos uma picareta lá no passe de batalha Eu não finalizo o vídeo Moleque, eu acho que eu preciso upar mais um nível Pelo menos agora parece que tá mais fácil Beleza, rapaziada Mais um nível alcançado Se não for agora, eu desisto, velho Picareta Ah, não acredito nisso Agora eu tenho ela, velho Eu vou liberar o peixô Moleque, essa foi a picareta que a gente liberou Não tá aparecendo muita no Fortnite, não Mas pelo menos quebra a parede No caso, se tudo der certo Por que eu me submeto a jogar isso, velho? Beleza, se passou algumas horas aqui Finalmente eu liberei o peixoto, velho É verdade esse bilhete Mano, eu já tô nível 7 Eu descobri que o passe não tá upando Eu já não sei mais o que tá acontecendo Mas pra gente não finalizar com esse ar de tristeza por aqui De falha absoluta Eu descobri que tem esse mesmo Fortnite estranho Mas pra PC fraco Fortnite ruim pra PC fraco Lá vem E eu tô com ele aberto aqui Meu Deus, velho Olha o Midas, velho Mano, o que acontece se eu botar no gráfico baixo? Moleque, tá muito feio, velho Mano, olha esse Travis Scott, velho Tá parecendo o Jorge Vamos ver se muda alguma coisa a partida em si Mano, o que que é? Mano, finalmente anunciado o modo desempenho pra console Moleque, que coisa feia, velho Mano, ele parece ser mais polido que o outro que a gente tava jogando As animações, olha Meu Deus, velho O que que eu tô jogando, velho Mano, eu devo ter uns 700 FPS aqui, velho Mas, velho, sinceramente Tá bem melhor de jogar isso aqui Como assim, velho? Cara, eu não sei por que Eu tô com muito mais a sensação de estar jogando Fortnite agora do que antes, velho Tá muito parecido, velho E, mano, eu acho que é basicamente isso Mais um videozão de Fortnite estranho Espero não ter que voltar aqui A menos que vocês queiram que eu termine o passe de batalha Vocês querem que eu termine e mostre aqui todas as skins pra vocês? Se sim, deixa likezão Bora bater 5 mil likes de meta nesse vídeo Quem sabe eu posso estar trazendo mais vídeos disso aqui pra vocês Mas, cara, é isso Se você gostou, deixa likezão Se inscreva no canal pra fortalecer Apoia na loja Meu código é o Pedro Não esquece a patrocinatura do canal Stealth Controles Vendes controles personalizados pra você dar balitas no Fortnite Controles que dão vantagem competitiva, sim, meu amigo Mas é isso Não tem mais muito o que falar Nos vemos no próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau